Oi gente, oi pessoal do GNT, a Dine, Marcelo, a Dine e eu, vamos testar a nossa sintonia. Nós que apresentamos sobre nós dois juntinhos, né Dine? É Sabrina, meu amor. Vamos testar a nossa sintonia agora? Vambora. A gente vai ver o número de palavras que a gente acerta, tá bom? Na nossa sintonia, em dois minutos. Palavra em comum. Palavra em comum. Tá bom. Isso, né? Eu já vi a sintonia aqui. Eu não lembrava como a gente chamava. Palavra em comum, vai. A gente tem que aceitar a palavra igual, é isso? É isso. Televisão. 3, 2, 3, 2, 1 e programa. Droga. Ai, eu não sei o que você me mandou sobre nós dois. Eu falei programa, eu achei bem genérico, você tinha razão. Ah, mas sobre nós dois é o nosso programa, a gente. Você foi mais inteligente que eu, o tempo tá correndo. Qual é a próxima palavra? Televisão de novo? Hã? Hã? Uma palavra que tem a ver com sobre nós dois e programa? Vai. 3, 2, 1. GNT. Droga. Meu Deus do céu. Ai, gente, eu sou tão comente, que eu vou ser tão prático. O que tem GNT e amor agora, é isso? 3, 2, 1. João Vicente. Ah, droga! Porra! Só não é João Vicente. João Vicente e Adnê. Não é isso? João Vicente e Adnê. 3, 2, 1, homem. Apresentadores. Meu Deus do céu. Apresentador e homem. Apresentador e homem. 3, 2, 1. Rodrigo Faro. Droga, mano. Eu não sabia que eu ia pensar. Futebol. Futebol. 3, 2, 1, gol. Galvão Bueno. Puta que pariu. Entre Galvão Bueno e gol. Não é isso? Galvão Bueno e gol. A gente vai acertando. Galvão Bueno e gol. 3, 2, 1, globo. Foi chorado esse gol, hein? Valeu, Galvão. Eu acho que eu ia ficar tentando. Eu ia ficar quase dar uma dica assim agora. No final. Acertamos. Acertamos uma, tá? Vamos ver em básico. É básico. 3, 2, 1, carnaval. Chupa, João Vicente. Ai, a gente arrasou. Adoro essa brincadeira. Vamos bem. Vou fazer em casa com as pessoas. É, vamos nessa. Gente, então fiquem ligados. Sobre nós dois. Sobre nós dois. Sobre nós dois. Sobre vocês. Sobre vários convidados maravilhosos que a gente vai ter aqui. Aqui no GMT. Se liga.